Queridos irmãos e irmãs, começamos ontem, no ciclo ferial, a ler a primeira carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem presbítero, ordenado por São Paulo. Um homem virtuoso, pregador da palavra, toda a epístola não deixa de ser uma exortação de São Paulo a que Timóteo apacente aquela igreja com verdadeiro espírito apostólico, como veremos, nos dias subsequentes. Estamos apenas no começo da epístola, capítulo 1, versículo 15. São Paulo diz, segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. A primeira coisa que chama a atenção nesse versículo é justamente a afirmação de São Paulo. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele não veio salvar quem se acha perfeito. porque quem se acha perfeito não necessita de um redentor. Portanto, ele veio salvar justamente quem se sente e se sabe inadequado, miserável, digno de pena, de compaixão, para quem reconhece o seu próprio pecado. E São Paulo diz, eu sou o primeiro deles. Eu sou o primeiro dentre os pecadores. Vejam que humildade a do apóstolo. de se considerar verdadeiramente como o primeiro de todos os pecadores. Por quê? Ele explica. Por isso encontrei misericórdia. Para que em mim, como primeiro, Cristo demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que creram nele ou de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. São Paulo está se referindo ao fato de que ele foi perseguidor da igreja. De que ele testemunhou e aprovou o martírio do santo Estevão. São Paulo está falando que ele é o primeiro porque ele estava tão obcecado pelo fanatismo judaico. Estava tão absorvido de seu fundamentalismo que não tinha esperança humana dele sair daquele tipo de cegueira. Ele estava convencido de prestar um culto a Deus ao perseguir a igreja. Ele, judeu da tribo de Benjamim, fariseu, filho de fariseus, formado aos pés do rabino Gabaliel, um dos maiores rabinos dos tempos de Jesus, cujo nome está inclusive no Talmud, que é o comentário, a grande midrash que os judeus fizeram ao longo dos séculos da Torá. E, portanto, perseguir Cristo, prender cristãos, torturá-los, matá-los, para ele era a coisa mais evidente, natural. porque se tratava de impostores, de fanáticos, se tratava de pessoas que pregavam a subversão, que pregavam um tipo de liberdade que nada tinha a ver com os fechamentos morais ilegalistas, farisaicos, para ele fazer o que ele fazia era a coisa mais natural. O que São Paulo está dizendo é o seguinte, se eu me converti, qualquer um pode se converter. se eu estava absolutamente cego pelo ódio aos cristãos me converti, então não tem quem não se possa converter. Não existe. Pode ser bandido, prostituta, serial killer, serial killer talvez demais, né? Porque aí é um psicopata de último nível. aí precisa de um milagre muito grande. Mas pode ser um pervertido de qualquer tipo. A graça está aberta para tudo. Não é demais os serial killers também se converterem. Nós temos no Velho Testamento um exemplo disso. Um dos piores reis de Judá, o rei Manassés, que foi uma espécie de Hitler naqueles dias, foi preso e nos diz a Bíblia que na prisão ele foi tomado de um arrependimento tão grande que ele chegou a quase enlouquecer, a tomar aspecto de um animal, de tanta dor pelo que ele havia feito. então se até o rei Manassés que sacrificou seus próprios filhos para o ídolo Moloque no vale de Inom em Jerusalém se converteu, São Paulo está dizendo qualquer um qualquer um pode se converter porque a graça é derramada de maneira absolutamente liberal por Deus e se o homem abrir o seu coração ele pode se converter isso é um exercício da soberania de Deus de Deus algumas pessoas nos nossos dias dizem assim nós não devemos falar mais do Deus onipotente nós temos que falar do Deus misericordioso então até mudam as palavras Deus todo poderoso não Deus todo misericordioso Deus todo amoroso só que o exercício da misericórdia é um ato da soberania e da onipotência de Deus só ele pode exercer misericórdia em nosso favor tendo aplicado a justiça no seu filho por um ato soberano da sua vontade portanto além de não haver nenhuma contradição entre a onipotência e a misericórdia na verdade a maior manifestação da onipotência é a misericórdia por isso São Paulo diz na sequência ao rei dos séculos ao único Deus imortal e invisível honra e glória pelos séculos dos séculos porque ele exerce a sua onipotência salvando pecadores desde que estes tenham coragem de se arrepender por que a coragem de se arrepender porque só pode se arrepender quem é humilde quem está tomado de soberba quer canonizar o seu pecado quer criar com o seu pecado aceitação quer criar com o seu pecado uma ONG que o proteja quer fazer do seu pecado a regra moral de toda a sociedade são pessoas moralmente covardes que não aguentam o tranco de errarem e pecarem como todo mortal e se arrepender do que fazem e batendo o peito dizer Deus tem misericórdia de mim que sou pecador não podem dizer isso são pessoas que têm que dizer não, eu não sou pecador o pecado não existe não existe nada disso isso é uma invenção autoritária uma imposição moralista uma invenção da Bíblia da religião que quer manter as pessoas presas num cabresto ideológico para que elas não possam se exprimir livremente são os orgulhosos não sou capaz de dizer eu sou um pecador de reconhecer a sua precariedade de outro lado muitas pessoas já se sentem santas do bem transfiguradas por uma aura de infalibilidade moral como se fossem o suprassumo do que há de mais belo verdadeiro puro enquanto que a marca da verdadeira santidade é a humildade é eu dizer eu sou um pecador miserável eu preciso do perdão divino eu tenho que ser lavado na graça todo dia porque eu sou um pecador São Francisco de Assis foi um dos maiores santos da história da igreja a tal ponto que se dizia que ele era o último depois do único ele se incorporou de Cristo de tal maneira que ele era chamado de Arter Cristo chegou até as chagas de nosso Senhor não quis ser sacerdote por humildade mas não só isso certa vez ele estava passando pela Pulha pelo sul da Itália e ali havia e existe até hoje o santuário de São Miguel no Monte Gargano é um santuário em que São Miguel teria aparecido no fundo de uma caverna lá embaixo e ele mesmo teria consagrado aquele lugar com outros anjos etc São Francisco quando ele chegou na porta da igreja do Monte Gargano disse eu não sou digno de entrar aí dentro e foi embora essa é a santidade do Santos o Santos não tem esse triunfalismo de se autoprojetarem como os melhores como os perfeitos como os incorrigíveis eu estou certo outro está errado não o Santos diz como São Paulo dos pecadores eu sou o primeiro eu enxergo os meus pecados me arrependo deles quero ter uma vida cristã e confio com todas as minhas forças na obra de Cristo no Calvário e obedeço a sua lei recebo os seus sacramentos eu preciso essa humildade só vem pela consideração dos nossos pecados Davi diz no Salmo 50 o meu pecado está sempre à minha frente por quê? porque ele se exercitava na lembrança dos seus pecados mais vergonhosos para humilhar-se diante de Deus para adquirir essa humildade que só Deus pode dar que consiste em descer até as profundezas do ser até os abismos o Salmo também diz dos abismos eu clamo a vós Senhor porque dos abismos do nosso nada da nossa pequenez mas não só isso na nossa malícia na nossa humildade quando o jovem rico disse a Jesus bom mestre o que devo fazer para alcançar a vida eterna Jesus respondeu por que me chama de bom? só um é bom Deus São Paulo diz na carta aos romanos que todos os pecados estão privados da glória de Deus ou seja nós não somos bons nós temos um fundo de ruindade dentro de nós se nós deixássemos a nossa vontade livre para fazer tudo aquilo que deseja nós só faremos o que não presta esses somos nós nosso verdadeiro eu está lá naqueles pecados mais vergonhosos que nós não queremos que ninguém saiba que um dia nós praticamos esse é o nosso verdadeiro eu aquela sujeira quem é que tem a coragem de dizer adeus Deus tem piedade de mim porque eu sou sujido eu sou imundo eu sou pudre apenas quem tem a coragem de descer a essa profundidade pode começar a trilhar o caminho da santidade caso contrário não existe santidade triunfalista auto-celebrada de pessoas que se consideram acima melhores e que julgam os outros e que sempre fazem com que os outros passem por piores do que eles etc tudo isso é um grande espetáculo patético de pessoas que se não conhecem e que na verdade estão amarradas dentro do seu próprio eu infatuado pensamos ao Senhor que nos conceda a graça de descer que nós não queiramos tirar o cisco do olho de ninguém que nós olhemos o cisco que está dentro do nosso olho que nós nos humilhemos queridos irmãos talvez nós queremos muito corrigir os outros e não tenhamos a humildade de reconhecer que dos outros nós temos muito mais que aprender do que corrigir